Oi gente, e aí? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Acabei de chegar nessa loja, se eu consigo pegar aqui para vocês, da Peco. Gente, tem tanta coisa barata nessa loja, que toda vez que eu vou, eu tenho que comprar alguma coisinha. Mas antes disso, eu vou mostrar. Essa é a loja, ó. A Companhia L. É alguma coisa assim. Eu comprei essas duas sandálias, eu já tinha comprado para a Bia, tinha comprado essa preta para a Bia, e eu paguei 18 euros. Hoje eu fui lá e estava por 12 euros, então eu comprei a preta e essa outra, como a gente vai de férias, então para viajar é ótimo. Na Peco, eu comprei. Eu já tinha comprado também dessa, não lembro se eu gravei vídeo. Eu comprei essas duas, bem assim, gente, ó. Eu comprei essa, no total eu comprei seis. Comprei essas duas e essas outras duas, branquinha, e eu paguei 2 euros com 50 no joguinho. Então, daqui, eu comprei essas duas hoje, mas eu já tinha comprado quatro. Essa aqui é para a minha casa nova, tá? Não para essa casa que eu dou. Essa é a notinha, eu vou colocar aqui, porque assim eu vou olhar nos preços. Gente, eu comprei esse outro vidro para guardar arroz, garbâncio, lenterra, o que for. E o preço dele, gente, olha, é de vidro, com a tampa de bambu, foi 4,50. Esse aqui, não sei se é o grande ou se ele é o médio. Não, esse aqui é o grande. Aí, comprei esse outro, que ele é tamanho médio, porque o grande também eu já tenho. E esse aqui foi 3 euros. Então, para colocar assim, 3 euros. E comprei esse outro joguinho. Minha cunhada está me olhando de frente da casa dela, está falando o que essa doida está fazendo. Comprei esse outro joguinho, que ele também é bem parecido com a xícara só. Ele é de rádias. Esse aqui, gente, vem 3 cuenco desse. E também tudo aqui para minha casa nova, tá? 2,50. Comprei esses outros, que eu já tinha comprado e voltaram. Todos os que tinham, eu peguei hoje. 1,50. E eu comprei... Creio que 2 ou 3. 3. Comprei... 3. E, gente, vou falar para vocês, no corte inglês, 8 euros. Eu vi desses daqui. Então, no total desses daqui, eu acho que eu já tenho 6. Já, para o que eu quero usar, já não preciso comprar mais. Comprei esse aqui para o banheiro, porque eu já tinha comprado os outros... Cepídio e essas coisas, eu já tinha comprado. Então, 4,50. Foi esse daqui. E ele é assim, sem mais. Igual que todos. Comprei essas duas xícaras. 1,50. Também vai na mesma vibe dessas outras. E a 1,50. Não comprei mais, gente. Porque lá eles não te dão... Eles não protegem os recipientes. Então, assim, eu fiquei com medo de quebrar. Então, eu não peguei mais. E comprei esse outro aqui para a Luca. São massinhas. E, gente, 2,50. Acho que foi isso aqui. 2,50. No total... Ah, tá. E comprei esse daqui. Esse Dodot. São toalhitas. Esse aqui é para casa. Para essa casa que eu estou. 1,50. É 1,50. No total, eu gastei... Nem sei. 30,75. Na Peco. Então, assim... Vale a pena. Porque eu comprei bastante coisinhas. E com preço muito barato. Estilo Ikea. Já que a gente em Salamanca não tem Ikea. Temos agora a Peco. Então, assim... Tem muita coisa. Gente, eu fui lá para comprar uma lâmpada. Que ela é de... É que a minha cunhada estava olhando... Perguntando o que eu estava fazendo. Falei, estou gravando um vídeo mostrando o que eu comprei. Aí ela... Ah, que eu estou vendo você falando com a Thermomix. Eu falei, será que a Thermomix fala? Ai, Deus. Porque a minha cozinha é diferente da cozinha dela. Gente, então é isso. Vale a pena conhecer. Porque tem muita coisinha baratinha. É bem mais barato que Nostino. Eu fui Nostino. Quanto vale isso aqui? 2,50. Valia 1 euro cada potinho desse. Então, aqui sai por menos de 1 euro. Então, é isso. Um beijo e fiquem com Deus.